Caio da Mídia Foi então que eu te conheci Naquela noite fria Em teu braço Teus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra mim te extrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do teu carinho Hoje eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra morar comigo Já não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra morar comigo Já não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Desde que o passado vai dar sempre perto Que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Já não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra morar comigo Não interessa O que a outra vai pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não interessa O que os outros vão pensar Eu vou levar você pra morar comigo 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 Mas não me cortam mais de ver Eu não sou feliz, você também A gente está enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente os não Vai! Menos no casal Bora, Zezinho, Caterina! Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com meu bicho E saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Oh, a quem doer, no caso eu Tô indo embora com meu bicho Ali, saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Pra retirar do fundo desse bolso Que eu saí Eu sou feliz, você também A gente está enganando quem? Tá tudo fora do normal O momento a gente vai ser todo Vem, vamos no casal Oh, a quem doer Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Oh, a quem doer, no caso eu De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar Pra retirar do fundo desse bolso Que eu caí Estúdio JN Em Itabaiana, Sergipe Caio da Mídia Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade Que a felicidade pra mim Você sem mim Ao fim Valeu Natal Caio da mídia Sente aqui comigo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água baixa Se dessa viragem é largo Devoral apaga o fogo Por que você não olha Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que só me se faça o exe Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mais um incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Seja aqui comigo no sofá Vamos conversar Vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir a galáxia Devoral a galáxia Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seu carinho já me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar Me diz que já comeu Nove dovenas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação E sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz isso que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o qual Alô Salvador Caio da Mídia Quando mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Seu amor Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passa eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Carlinhos Bahia Léo Valverde Naviol Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria mais nenhuma razão Pra viver É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passa eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto 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 Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Eu queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao pé do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou convidar agora com muita honra e orgulho Você às vezes diz assim ao pé do não Você às vezes diz assim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Que era quem tu sou Já é uma miragem, pode se crer Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Que honra, besta em conha Muito obrigado A satisfação e a honra é toda minha Que Deus te abençoe na tua trajetória E nas tuas caminhadas, irmão Muito obrigado E mais Eu queria ter o dom Quando penso em você Caio da mídia Os olhos de saudade Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Correm nos meus dedos longe Em versos tristes Que invento Em aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser Do mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou como osso Pra cantar tristeza Deixemos de coisas E cuidemos da vida Chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta todos Sem ter visto a vida São as águas de mar Se fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Quando penso em você Encho os olhos de saudades Tenho tido tantas coisas Menos a felicidade Menos a felicidade Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes Que invento Nem aquilo a que me entrego Não me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser Do mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu só queria ser Do mato Com gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda sou como osso Pra tanta tristeza Deixemos de coisas E ganhamos a vida Até que chegue a morte Ou coisa parecida E nos arrasta a todos Sem ter visto a vida São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No teu coração Só no mar Leve, Madjone Oh! Só no mar Leve, Queiroz Aqui o Cerecho Caio da Mítia Só no mar Leve, Madjone Só no mar Leve, Madjone Leve, Queiroz Cacetez Só no mar Leve, Madjone Só no mar Só no mar Leve, Madjone Cacetez Cacetez Como é, baby Tô pensando em ti 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 E só no mal é vima, Johnny E só no mal é viga, onde é o lado sedês E só no mal é vima, Rete E só no mal é vima, Jó Já com o Mary, sou pensado em ti Eu tô pensando em ti Tô pensando em ti Tô pensando em ti Tô pensando em ti Vamos embora, Cachoeira Seresta, mais uma vez, volume 7 Ô, paixão! Caio da Pítia Amanheci sozinho Na cama o vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado o segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Te viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Essa paixão é meu mundo Acordado o segundo Acordado o segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta Mas não desliga e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Ter você é meu desejo Ter você é meu desejo Te viver Ter você é meu desejo 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 Você está curtindo o melhor Do pop brega Ao som de Evaniel E seus teclados Caio da mídia Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira De uma brincadeira Quase chego ao fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Você menino Deus me perdoou Compreendi Estava errado E não se deve morrer Por amor Você está curtindo Evaniel E seus teclados Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Você menino Deus me perdoou Compreendi Estava errado Que não se deve morrer Por amor Que não se deve morrer Do meu jardim Do meu jardim Do meu jardim Que andava junto a mim Do meu jardim Música 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 Música